A tígora. A tígora. Juro que com este imóvel vão tentar cuidadas. É preciso lembrar-nos que nascemos para ser mulheres e não para não bater os olhos. E abraça-me. Com mais força do que eu mesmo afetaste, nem esta imensa confiança que me inunda quando tem a minha cabeça na curva do teu pescoço. Sim, a tígora. Jura-me primeiro que vais ser sem dizer nada, sem sequer arrastar-me. Respeitando aos filhos de Édi, o silêncio, quando os gritos a mentirão irrompem em torno do vencedor. E se ainda assim te atreves a dizer que cometiu uma loucura, talvez loucura seja aquele que cometá um poder. Nem mesmo que as águias do seu não quisessem levar-te à sua presa. Música 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 Música